RFI convida Silvano Mendes Estreia no dia 15 de maio no circuito comercial francês o filme Tinta Bruta Para falar sobre o assunto, RFI convida hoje os diretores do filme, os gaúchos Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon. Bom dia Bom dia Para quem ainda não assistiu, Tinta Bruta conta a história de Pedro Pedro é um rapaz que ganha vida se expondo na internet expondo seu corpo pintado com uma tinta neon, sem dar nenhum spoiler, a gente pode dizer que é um filme que trata da questão da resistência à homofobia? Eu acho que também, eu acho que ele é um filme que fala muito sobre solidão, eu acho e como muitas vezes solidão ela está atrelada a um indivíduo estar inserido em uma sociedade conservadora reacionária, então eu acho que nessa relação acho que se relaciona assim com a homofobia, mas com vários outros tipos, eu acho, né? De opressões, né? E o personagem principal interpretado pelo Chico Menegate, ele tem uma facilidade de se expor, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele tem uma dificuldade de se comunicar. É de uma certa maneira um retrato dessa geração, Márcio? Eu acho que pra gente uma coisa que era muito interessante era isso, né? Ter esse personagem que no dia a dia dele, assim, ele é uma pessoa muito introspectiva, muito tímida, com dificuldades de socialização, mas uma vez que ele vai ali pro ambiente da internet, ali parece que ele consegue se sentir à vontade, né? Ele consegue se comunicar com pessoas ao redor do mundo e acaba abraçando quase uma persona idealizada de quem ele é, que é o Garoto Neon, que daí se torna um jovem sedutor, colorido, vibrante e que é muito do que ele busca ser no dia a dia, mas acaba não conseguindo, né? Senhor Pedro, os seus ex-colegas lhe descreveram como uma pessoa tímida e antissocial, incapaz de fazer amizades. O senhor concorda com isso? Pessoal, vou desconectar aqui, quinta-feira eu volto, tá? O João me falou de um cara que tá te copiando com a coisa das tintas. Como assim? Tinha pouca gente te assistindo hoje, tem tido cada vez menos. Garoto Neon? Pura 25? Também. Começou a te pintar depois de ver um show meu? Essa é uma marca minha, não te pinta mais se não for comigo. E antes de chegar aqui na França, Tinta Bruta começou a carreira internacional já com o pé direito, com uma participação na Berlinale, o Festival de Cinema de Berlim, em 2018. O filme, inclusive, ganhou o TED, o TED que é um dos principais, se não o principal prêmio do cinema LGBT no mundo. Eu encontrei com vocês em Berlim, nessa época, e vocês me disseram que no momento, que o momento político recente do Brasil, antes do impeachment, teria atravessado um pouco esse processo de escrita do filme. De que maneira? Eu acho que quando a gente estava escrevendo o roteiro do filme, assim, no momento mais fértil de escrita, foi bem ali naquele período do impeachment, e deu um período que a gente identificava muito como uma fragilização da nossa democracia, e começava também a acompanhar o crescimento de forças conservadoras no país. E isso nos dava um sentimento de isolamento, de distanciamento da sociedade, até sabendo que sempre nesses casos, as primeiras populações a sofrerem as consequências são essas populações mais vulneráveis, que estão à margem dessa sociedade dominante central, né? Os LGBTs, negros, indígenas, mulheres. E eu acho que, junto nesse momento, eu acho que nos deu a certeza de que nós gostaríamos de criar um personagem, que é o Pedro, que fosse, a gente está aí brincando, uma bicha que resiste, que é uma pessoa que tem a resistência a uma das únicas e certezas dele. É um personagem que passa por diversas situações, mas ele segue lutando, ele segue disposto a encarar tudo isso que ele enfrenta, né? E vocês mesmos falaram dessa espécie de onda de conservadorismo no Brasil. Na opinião de vocês, desde que vocês realizaram o Tinta Bruta, isso foi há dois, três anos, esse processo de reflexão, a situação mudou para melhor, para pior, Márcio? Eu acho que para mim mudou para pior, né? Eu acho que a gente vê que realmente segue um crescimento e, enfim, a gente não sabe até onde isso vai, né? E isso é bastante preocupante, né? É, eu acho que, para mim, é evidente que piorou, assim. Eu acho que é uma sociedade que está se tornando cada vez mais violenta, está pensando cada vez menos de uma maneira humana, né? Com o outro. É uma sociedade que está tentando realmente, tipo, excluir os diferentes e desvalorizar a própria cultura, a intelectualidade. Eu acho que é um momento bem crítico que a gente está vivendo, né? E, Felipe, o filme é rodado em Porto Alegre, vocês mesmos são, vêm de Porto Alegre, ele mostra um outro Brasil, né? Longe das praias, longe do eixo Rio-São Paulo. Como é que foi isso? É, bom, para a gente, desde o início dos nossos projetos, a gente pensa muito na relação do personagem com o lugar que ele está inserido. Por exemplo, no Beira-Mar, é muito importante a relação dos meninos com aquela praia vazia no inverno. E, para nós, o Tinta Bruta fala muito sobre a nossa relação com Porto Alegre, a mim e do Márcio, que a gente sente que ela foi em uma cidade dos anos 80 e 90 super progressista, com uma efervescência cultural. e eu acho que, com o passar do tempo, ela foi sendo uma cidade conservadora, fria, distante e muito violenta. Então, o que acontece é que as pessoas começaram a abandonar a cidade. Então, eu acho que a Porto Alegre está presente no Tinta Bruta, ela é muito reflexo no sentimento que a gente tem com o Porto Alegre atualmente. Uma cidade que inibe as pessoas de irem para a rua, todo mundo fica enclausurado dentro das suas casas e boa parte da juventude começa a ir embora. Isso é interessante, essa coisa da população fechada. O filme tem essa noção de vigilância. O personagem se filma, mas ele também é observado nas ruas, pelas câmeras, pelos vizinhos. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Para a gente era muito interessante trabalhar a questão do olhar no filme. Isso era uma coisa que a gente discutia muito enquanto a gente ia escrevendo o filme, que para a gente era muito presente. Que o Pedro é esse personagem que ele se sente constantemente observado quando ele está na rua, as pessoas olham para ele e ele nunca sabe exatamente o objetivo desses olhares. Se são olhares de ameaça, se são olhares de estranhamento ou às vezes até podem ser olhares de desejo. Mas isso vai trazendo uma ansiedade muito grande para ele. E não por coincidência, eu acho que a trama se desenrola a partir de um incidente que ocorre em uma festa e tal, que eu não vou revelar muito, mas eu acho que é um incidente que envolve uma questão de olhar também e que sempre que ele está na rua tem aquelas janelas ali olhando ele quase como esses avatares da webcam e a webcam por sua vez também funciona quase como um olho ali que está sempre observando ele, que transmite a imagem dele para pessoas que estão ao redor do mundo. Eu acho que para a gente era bem interessante trabalhar também como os indivíduos conseguem lidar com esse olhar e como muitas vezes um olhar pode ser violento também, tão violento contra uma ação física. E falando de um outro olhar, eu sei que vocês vão participar agora no mês de maio do júri, do Queer Palme, a seleção de temática LGBT do Festival de Cinema de Carne aqui na França. Qual a expectativa para essa experiência? A gente está super empolgado mesmo, eu acho que vai ser muito legal poder estar com as outras pessoas do júri ao longo desses dias de festival, assistindo cinema, debatendo e pensando o cinema queer. Eu acho que isso para a gente é sempre uma coisa super importante, uma coisa que a gente faz muito e a gente está mega empolgado para isso. É muito legal, eu acho que está também compartilhando esse momento de ver tantos filmes abordando sexualidade, gênero e diversidade de modo geral vindo de lugares tão distintos. Eu acho que isso vai ser um momento bem especial. E tem projeto novo aí chegando? A gente está começando agora a desenvolver, escrever um próximo filme, então a gente está ainda em um estágio muito inicial de discussões sobre o que a gente vai fazer, o que nos interessa no momento, então a gente não consegue falar nada muito concreto, mas a gente espera muito em breve poder já estar filmando de novo que a gente já está com uma saudade, uma ansiedade para voltar para o set. Enquanto isso vocês continuam então essa promoção do Tinta Bruta que a gente lembra estreia no Circuito Comercial Francês no dia 15 de maio. Obrigado pela presença no RF Convida que recebeu hoje então Felipe Matzenbach e Márcio Reolon. Obrigado pela presença. Obrigado.